Não há limites para o Deus eterno, ele vai além pra conceder sua graça, preciosa graça. Mas qual foi o momento que você, que deu o start, você parou de cantar em grupo e passou a cantar solo? O que muda pra um cantor nesse sentido? Eu não tive esse momento exato, porque quando veio o primeiro convite para o CD, eu ainda estava no grupo. Então foi assim uma transição em conjunto e foi legal porque eu estava cumprindo a agenda do Novo Tom ainda, mesmo não morando mais no colégio e também cumpri a minha agenda como solista. Passei quatro anos assim. Eu gosto muito de cantar em grupo. Eu até sinto muita, muita, muita saudade. Foram anos muito especiais. Estar em grupo é bom, principalmente quando a gente está fora de casa, né? E isso acontece muito. Agora a carreira solo me proporciona oportunidades que em grupo às vezes eu não me soltava tanto, né? Quando eu estou sozinha, eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto de trocar experiências, gosto muito de saber a história da conversão deles. Gosto de estar em família quando eu estou longe da minha. Então, cultos de pôr do sol ou estar junto das pessoas queridas da igreja no sábado me fazem muito bem. E é o que eu mais gosto de fazer na vida, né? Então, Deus me deu esse privilégio de poder fazer o que eu mais gosto e fazer isso pra ele. Agora, eu queria que você falasse pra mim de um desafio. No DVD do Arautos do Rei, você cantou com quarteto, né? O que representou isso pra você? Ter uma mulher afina... Eu não entendo quase nada, praticamente nada de música. Mas ter uma voz feminina num quarteto tão conceituado, tão consolidado como é o Arautos do Rei. E como é que foi isso? Ah, eu fiquei muito feliz. O Ricardo, quando me fez o convite, me senti muito honrada. Ali são todos meus amigos, são pessoas que eu admiro. E o arranjo foi maravilhoso de outro amigo da nossa igreja, que é o Irã. E foi assim que eu ouvi, eu fiquei apaixonada. A gente já fazia Jairo, Milton, a gente já fazia coisas muito parecidas como a desse arranjo. Lá no colégio, a gente tinha show de talentos, essa formação de quinteto, sexteto, que é um pouco mais refinado, um pouco mais difícil, por causa das harmonias mais dissonantes, assim. Agora vamos trazer um pouco para o nosso CD, para o novo CD. O que a gente pode esperar? Eu sei que tem convidados especiais, também mulheres cantando juntas. Pois é, seguindo nessa linha aí dos quintetos, eu gosto muito de música capela. Então eu tenho minhas amigas que participaram comigo, Regina Mota, Riane Junqueira, Laura e a Marla Lidic. Tenho também dois grandes amigos, Marcel Freire e o Pedrinho Valença, que fizeram participações muito legais também. O CD, como eu falei, ele acabou se tornando um CD temático sobre a graça. São jeitos diferentes de falar da mesma coisa. Então eu tenho música ali, bem alegre, que fala do amor de Deus presente na natureza, como esse amor é infinito. Tenho músicas que falam para pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, de que Deus está ali. Ele sabe da sua vida, mesmo antes de você nascer, ele já tinha planos maravilhosos para você. E a música, assim, que eu mais amo desse CD, que não é a música que é a principal de trabalho que eu tenho cantado, chama-se Resgate. De autoria de Valdeci Lima e do Linil Soares, ela conta a essência do que esse CD significa para mim. Que Jesus nos resgatou. Ponto final. Será que dá depois do lançamento de ordem? Dá, vamos tentar aqui. Eu sei o que é ser ferido e magoado Um sol rejeitado no mundo sem luz Amei os amigos e fui maltratado Vivi por amor E morri numa cruz O tempo é veloz A vida é pequena Prossegue comigo Não olhes pra trás Se o mundo é atroz E a alma serena Irás entender O preço da paz Isso é o próprio Jesus falando pra gente Eu acho que a diferença é que você vive o que você canta Isso não é qualquer um, não Obrigada, Joyce, pela sua participação aqui no Revista E é com você, André Deixa eu ver E aí Obrigado.